Vovó! Salve, salve, rapaziada! Cara, aqui uma pergunta pra vocês, velho. Qual que é a diferença da bordinha esmeralda pra bordinha platina, velho? Porque a conta aqui tá no esmeralda. A gente jogou a primeira da MD5, tá no ranking provisório. Só que, mano, eu não sei se qual que é a esmeralda ou qual que é a platina, velho. Tô na dúvida ainda. Ainda não me acostumei, né? Morreu. Que isso, velho? A cara ainda flechou morto. Caralho, o cara só mamou no level 1. O Velvete comeu ele, velho. Vocês viram o dano? Bizarro. Vamos ver se a gente testa uma build diferente aqui pra ver nesse jogo. Meu Rumble também foi macetado pelo Draventop. Aí, ó. Draventop, vocês falam aí dos meus personagens. O cara tá de Draventop. Chora. Tá, vamo... O que é que a gente vai testar? Pensar uma build que pode ser legal aqui. Testar Gumi, velho. Que buffaram o Gumi, né? Buffaram o Gumi pra Vayne. Vamo testar Gumi. Testar esse novo Gumi agora. Pra Vayne. Vayne crítico. Pode ser legal essa build. Cara, eu tô pensando numa build que eu acho que vai ficar bem louca, cara. A gente tem AP no time. Então dá pra eu fazer. Ó. Eu acho que dá pra fazer até esse item aqui. Não agora, né? Depois. Só uma coisa. É dar 5 no passivo mítico ainda. Dá pra ter o terceiro? Não dá. Porque eles mexeram nesse último patch. Eles mexeram na... No Gumi do Infinito. Então... Pode ser que esteja mais... Mais bacana aí, né, velho? Ah, tá worth isso aí pra ele. Ele matou o Draven antes ainda. Vale a pena? Porque, tipo... Quando o Draven morre, ele perde os stacks dele. Eu não... Para de empurrar, cara. Tudo bem, mas você... Não precisa ficar batendo no Minion, velho. A Wave tava boa, velho. Cagou a Wave agora. Meio esquisita a Wave agora. Vou te guardar ali, velho. Olha lá. Agora você vai base e eu não vou, mano. Não quero ir base, tá ligado? Me ajuda, me ajuda. Gente, ganha. Vou gastar o Hill ainda. Eu ia gastar o Flash, mas ele veio pra Bush. Não entendi nada, não. Isso, que os caras tão se xingando aí, velho. Tá me pingando. What the fuck, velho? Tá me pingando, velho. Puxa. Tá me xingando de animal, burro? É isso? Arma do Aphelios, cara. Essa é uma das armas mais chatas, velho. Eu acho que essa é a arma mais chata que eu acho. Na lane phase, pelo menos é. Porque tu vai farmar de boa, tá ligado? Aí chega lá, ele te dá um ataque em área. Bate no Minion que pega em você. Belvete tá top. Eu vou base. O Belvete é forte, hein, mano. O cara joga bem de Belvete Support. Fala dele. Já pensou em ouvir essa frase? O cara joga bem de Belvete Support. Tem que você conhecer meus equipamentos, rapaziada. Meu mouse que eu uso pra kaitar. Caps, qual mouse você usa pra kaitar? Qual mouse você recomenda? O que eu uso, mano? Tem o link na descrição. Meu teclado também. Mouse pad que eu uso. Microfone. Monitor. Teclado, enfim. Tudo na descrição. Dá uma olhada lá se você tá procurando algum equipamento headset. Algum equipamento novo aí pro seu setup. Dá uma olhada lá. O cara é meio chato, né, velho? Mas que virgem do caralho, velho. Chato pra cacete. Não para de falar. Tô bem forte, velho. Vou dar bastante dano, velho. Você pode ter certeza, velho. Com essa build aqui. Ah. Quero levar a barricada. Foda-se. Devei. Bora. Mais um. Não deu. F. Ela vai quebrar minha ward. Nossa, eu ardei meio segundo antes dela... De passar o negócio lá, velho. O... A planta lá que destrói e revela o arde. Tá trol? E o trol, men? E o trol, men? Tô sem o arde, velho. Droga. Era pra eu ter flechado... É, aqui eu flechei no reflexo, velho. Não era pra ter flechado pra lá, não. Era pra ter flechado pra outro lugar. Eu flechei muito pra trás. Aí não deu pra dar o chase. Tch. Ah, eu tô sem mana, velho. E ele tá de exaust também. Se eu não tivesse esse exaust, acho que eu matava, cara. Tudo bem. Agora eu vou fazer bota de... Eu vou fazer dançarina depois, mas... É, não vai dar pra finalizar a bota primeiro. Vou fazer isso aqui. Aumentaram o dano do crítico agora. Do gume do infinito. Fica 45% de dano no acerto crítico. Eu vou testar. Agora pro dive. Tanca, tanca. Merda. Tá. Ah. Eu pensei que era área. Eu não sabia. Eu pensei que não... Que era do time inimigo, velho. Sei lá. Bugou minha mente aqui, velho. Eita, esse flash aí foi... Foi eu de flash, velho. Oito minions aqui pra eu fechar meu negócio. Eita. Aí é foda, bicho. Aí é foda, viu, bicho. Tomando o rabo daí. Sai da minha lane. Um bad. O que a passiva dela faz, né? Ah, é. Vai ficar na forma verdadeira, né? Não deu pra... Sacar o culo. Morreu. Nossa, esse maluco deve tá full tiltado, velho. Vou levar aqui. Acho que dá pra levar essa torre, hein? Que dá. Tô rico. 2.200. Vamos com 1.900 já. Vamos ver se eu roubar de ângulo deles. Vamos ver se eu roubar de ângulo deles. Vem aí pra luta deles, velho. Eu quero só fechar meu item. Ah, ele tem exausto, cara. Olha esse exausto, velho. Esse exausto, mano. Tudo bem, tudo bem. Exausto é muito melhor que Hill. Muito melhor pra X1. Não compara. Ai, Kebs, por que você não deu Hill? Porque não ia mudar nada, velho. Depois do exausto ali já era. Era um abraço. Pegou muito meu dano. Ele também tava... Ele também tava de arma branca, né? Arma branca. Ah, aqui que eu ia pegar esse red, velho. Não ia compartilhado ainda. Vou ter que farmar bot aqui. Tô forte agora, bem forte. E segundinho, meu Deus. Beleza, velhos Beleza, eu só tô aqui também, viu Me dá mais quase 1k de ouro Ó Mais 600 de ouro aqui pra nós Pegando o level 11 Cadê o Rafael? Peguei o level 11 Será que ele vai vir? Tem Ah, não veio Quebrar o arde dele Fui base Testar a letalidade aqui, ó Pee Vamos ver como é que fica E acabou, né Fui mais crítico, velho Ó, o Félix caiu Tem mais aqui Morri Ai, cara Ela deixou presa, eu não consegui dar o que na hora, velho Cara, que maluco virgem chato, velho Que cara chato, mano Que cara chato esse Rumble, velho Tomar no cu O cara reclama de tudo, velho O cara só reclama, tá ligado Ele perdeu a lane dele Ele tá reclamando, velho Como é que tá reclamando Se você perdeu tua lane, velho E aí E aí E aí E aí E aí Com lutar? Com lutar? Com lutar? Com lutar? Com lutar? Quanto que é? Não cai 25 Meu Deus, eu perdi a capa Ai ai Morreu Deixa eles lá Eu vou levando aqui, suave Fechei meu item Exaute de novo, né Exaute de novo O maluco acabou de morrer Ele tem exaute de novo já Porra, cara Só queria matar ele, velho Ai, velho Vamos fazer isso aqui agora Ou rei Eu posso fazer rei também Rei é interessante aqui Posso fazer qualquer um desses dois aqui Quase eu vou fazer rei Porque tem bastante front line lá Morreu Deixa eu pegar meu head TP, dá TP aí, leque Pô Teve uma teamfight assim 5x5 até agora, né, velho Ah, deixa eu pegar, vai Vai, Fichu, vai Essa build aqui Eu acho que ela ia funcionar melhor Se não tivesse tanque Eu tivesse menos tanque Assim, sei lá Porque Esses dois aqui São bem tanque Se fosse só um deles, beleza Mas eu não vou dar tanto Dando assim Por conta da front line Oxi Caralho Meu Deus Como é que isso aqui pegou Eu tô olhando pra trás, velho Eu tô olhando pra trás Vocês viram essa porra Faz sentido Isso ter pegado em mim, velho Como é que eu tô olhando pra trás O negócio pegou em mim Ó Faz sentido Isso aqui ter pegado em mim Eu tava olhando pra trás, velho Meu boneco tava literalmente Olhando pra trás Ai, ai Beleza Entendi Imagina se o Rumble Tivesse jogando, velho Imagina, velho A ult dele Teria matado uns três ali, velho Pegando Ah, cara Vai tomar no cu Caralho, velho Caralho, velho Mas dá bastante dano Assim A build dá bastante dano Mesmo, velho O foda é que Às vezes eu não consigo bater direito Tá ligado Tem muito CC também Eu precisava de uma QSS aqui, velho Ah, por que eu tanquei a torre, velho Volt, volt QT boa Cara, acho que eu vou fazer QSS, velho Tá muito chato Essa ultira caçopéia Tá me incomodando um pouco Tô meio Tô meio frustrado Com essa ultira caçopéia, velho Toda fight Tô tomando essa desgraça, velho Ela tá guardando pra mim, cê viu Ela tava batendo no Rumble Ela não lutou Aí eu cheguei a lutou Sorte que o TK comeu ela Senão ela teria me matado ali, velho Eu achei que ela tava sem ult, tá ligado Porque ela tava segurando tanto Falei, pô, ela tá sem ult Não é possível que ela vai se matar Pegou alguém Rotacionando aqui, ó Vamos ver se tem Luta, hein Ah, tá aqui, ó É, não vai dar Será que eu faço isso aqui Que eu tô pensando em fazer Não, acho que não Vou falar pro Myth Ai, ai Eles voltaram Eles não tão lá no top Eu vou só Farmar de ambos deles aqui Vou pegar o Red aqui também Tanto faz Se eu tivesse pegado O Gold ou não Notamente É, isso é o Maito Ai ai Vamos ver se rola uma fight aqui agora O bot tá entrando, ó o bot entrando 3 segundos Arma mid e a gente vai Baron Não, não precisa não, não precisa não Isso aí não, isso aí não, isso aí é doideira Isso aqui é doideira, meu Deus, isso aqui é doideira demais Agora eu saí da ult dela, hein Ai Deu bom, deu bom Ganhamos Dale, gostei, gostei dessa build, não ficou ruim não Não ficou ruim Agora que eu fiz a QSS, eu desviei da ult da Cassiopeia Legal GG E aí rapaziada, o que vocês acharam da build? Eu achei legal, cara Eu só achei que talvez a build A build em si não é ruim, ela dá dano Ela talvez só não tenha sido contra a comp certa, entendeu? Eu teria que fazer essa build mais contra uma comp que fosse mais Mais papel, mais squish, né? Aí talvez se encaixasse melhor Só o Belved jogou bem pra caramba Ó, ganhei já uma recompensa de baú aqui Mais outro baú Vou abrir aqui o baú com vocês Fica aí, não sai do vídeo ainda Emeralda 4 Já ganhamos 74 PDL nessa Não deu dano? Vamos abrir o baú também Juntos, tenho alguns baús pra abrir Ó, Cassiopeia deu mais dano que eu A área deu um pouquinho mais de dano que eu também Um auto-ataque a mais que ela deu Vamos abrir as caixas aqui rapidão Vamos ver o que será que vai vir Opa, é aqui Duas baús pra abrir Vamos abrir o primeiro NA Pelo amor de Deus, mano Eu não dou sorte nessa desgraça mesmo, hein Ah, mano, vai se ferrar Valeu, tamo junto Não esquece de deixar o like Não esquece de deixar o like E aí